Portela E o povo na rua cantando É feito uma reza, um ritual É a proeção do samba Abençoando A festa do divino carnaval Portela É a deusa do samba o passado revela E tem a velha guarda como sentinela É por isso que eu ouço essa voz que me chama Portela Sobre a sua bandeira esse divino mando Sua águia altareira o Espírito Santo No templo do samba As pastoras e os pastores Vem chegando da cidade da favela Para defender as suas cores Formam fiéis na santa missa da capela Salve o samba, salve a santa, salve ela! Salve o manto azul e branco da Portela Estilando triunfal sobre o altar do carnaval Salve o samba, salve a santa, salve ela! Salve o manto azul e branco da Portela Estilando triunfal sobre o altar do carnaval Salve o manto azul e branco da fortuna Ita caja, salve a santa, salve a santa, salve a santa, salve a santa, salve a santa- , salve a santa, salve a santa, salve a santa e苔 ! Obrigado.